Moradores aqui do bairro Josino Brito, mais precisamente na rua João Rodrigo Jorge, reclamam das condições das vias. Nós estamos aqui com uma moradora, a Célia, ela que mora nessa rua, vai nos contar mais sobre os ocorridos aqui. Célia, como está a sua rua? Está em péssimas condições, né? Inclusive eu já até caí ali, ó, aquele buraco ali, me acidentei, caí de bicicleta. Para começar, caí de bicicleta. Então, assim, o que eu queria é que resolvesse o problema aqui, né? Porque está feio, fi. É buraco, esse monte de buraco. Machucou muito, certo? Machucou, estou até ainda com uma cicatriz aqui, ó. Fiquei até com dor de cabeça, tive que ir no hospital tomar uns medicamentos lá, porque eu bati a cabeça, entendeu? Outros acidentes também já aconteceu? Aconteceu, mulher grávida, já caiu inclusive, criança. Está feio, fi. Nunca coisa que a gente quer que jogue um cascalho aqui para amenizar a situação. Não é muita coisa que os moradores querem. Apenas uma caçamba de cascalho para amenizar a situação? Com certeza. Amenizando aqui, colocando uma caçambinha de cascalho aqui já resolve o problema nosso. Inclusive outras ruas aqui também estão muito ruins, né? É, na verdade está o bairro todo, só tem buraco. Você desvia de um buraco, cai em outro e está desse jeito. Você me contou que o seu filho trabalha entregando gás, tem dificuldade de entregar gás aqui no bairro. Na verdade tem muita dificuldade, porque assim, quando ele é chamado para entregar uma botinha de gás, ele tem que deixar a moto tipo em 100 metros e tem que colocar a botinha nas costas e levar para a pessoa. Porque não tem como passar nem de bicicleta, nem de moto. Está feio. Os moradores aqui clamam por apoio, né? Com certeza, é o que a gente quer. Alguma pessoa aí tomar alguma atitude a respeito desses buracos. Está muito feio. Feio mesmo. Está certo, Célia, obrigado. Está aí uma moradora extremamente revoltada aqui no bairro do Zeno Brito. Buracos como estes aqui são frequentes aqui no bairro, mas este especificamente na rua João Rodrigo Jorge tem causado vários acidentes, visto que essa rua é uma rua de ligação para o bairro Vista Alegre, Limoeiro, entre outras, linha 6, entre outras ruas que dão acesso a vários bairros da cidade. As imagens são de William Cunha e Paulo Rosa para o Rondônia Urgente.